A menor foi apreendida na noite desta quinta-feira em um terminal de ônibus no Conjunto Parque dos Colqueiros, Zona Norte de Natal. A adolescente estava de posse de quase meio quilo de maconha aprensada. Você comprou essa droga? É. Você comprou por quanto? Não sei não, fui lá pegar e pronto. A festa intitulada Celebração das Mães com Maria seria realizada no dia 2 de maio, com os cantores Padre Antônio Maria, Tony Alisson e Vera Lúcia. O problema é que a Casa do Terço, responsável pelo evento, contou com o apoio de um suposto produtor de festas, que acabou lesando os fundadores da instituição. Segundo o advogado da Casa do Terço, um inquérito policial foi aberto na delegacia de defraudações. A ação do jovem Kersdivan aconteceu no Parque das Dunas, na zona norte da capital. Ele resolveu naquele momento tirar das mãos da vítima aquele aparelho. Foi eu desempregado, estava trabalhando, meu filho precisando de leite, já foi em vários mercadinhos aí, ninguém queria vender, a única opção que deu foi essa. No ar, mais um líder de audiência, Patrulha da Cidade. Olá, boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte, estamos chegando com mais um Patrulha da Cidade ao vivo pra você. Hoje é sexta-feira, chega de besteira. Valeu viu Jota Rodrigues, está me devendo essa. Espero que você tenha uma semana excelente agora, o final de semana chegando, mas não vai escapar. Já que me deixou adentrar sua residência sem pedir licença, peço agora, vamos ouvir as coisas ruins que aconteceram de ontem pra hoje. Muita coisa ruim, sinceramente, tu vai começar a ver agora comigo. Onde nós mostramos aqui uma menina de 19 anos? Rogério, tá no telefone? Caju, Piranga para o Namirim, um refém, assalto com refém? O cara tá mantendo a mulher dentro de casa com refém. Rogério Fernandes, tá na ponta da linha, tá na ponta da linha? Alô Rogério, bom dia, boa tarde Rogério. Boa tarde, sim, boa tarde a todos. Nesse momento, o Jarderson Filho do Santo, ele é presidiário, saiu ontem, da ponta da linha estadual de Panamirim. Ele tem 27 anos, onde respondia, a princípio, por assalto. Ele mantém, pelo menos também, segundo a polícia, a princípio, a ex-companheira identificada por Natália, em cárcere privado. Aqui, na rua Caminho do Mar, Cajupiranga, Panamirim. Vizinhos, filho, ouviram disparos. Mas os policiais militares do Batalhão de Operações Especiais do BOP, que estão fazendo até agora as negociações, não tem certeza se Natália foi atingida e qual é o estado de saúde de Natália. O cerco, aqui em Cajupiranga, acontece desde as 9 horas da manhã. Quem está comandando é o Tenente Coronel Trigueiro, que é o comandante do Batalhão de Operações Especiais do BOP, que está comandando essa operação de resgate. Aqui também se iram a viatura do SAMU, três viaturas do BOP, viatura da PM aqui de Panamirim, três que estão todos cercados, aproximadamente 150 metros, todos cercados. Policiais do BOP também estão em frente agora, nesse momento, da residência onde está o Jaderson, e eles podem entrar, evidentemente, mas a negociação leva para que não entrem, para que haja uma rendição. O Jaderson exigiu a presença da imprensa, nós já estamos aqui, e de um sistema, e de um representante do sistema prisional. É aquilo que é garantias para quando possa voltar para a cadeia, já que deve ser preso ainda hoje de novo. Ele alega o seguinte, que tem problemas com o sindicato do crime e que pode morrer se voltar à prisão. Pede uma cela isolada. Nesse momento, foi feito um contato com a COAP, que é a Coordenadoria de Administração Penitenciária, para que seja enviado para cá um representante do sistema prisional do Estado, para garantir que o Jaderson saia daqui em segurança. Ele tem uma deficiência em uma das pernas, anda com certa dificuldade, e o Tenente Coronel Trigueiro, que a gente vê aqui um pouco à frente, está também um capitão participando das negociações, o Capitão Givanil, que tem visto a inteligência polícia militar, e a tendência é que em pouco tempo o Jaderson possa realmente deixar aqui a casa. O que se sabe é que pode ter acontecido, filho, um problema passional. Segundo me falou o Tenente Coronel Trigueiro, comandante do BOP, ele teria problemas com a ex-companhia, ele teria voltado para cá ontem, hoje pela manhã, alguns vizinhos ouviram disparos, mas não há essa garantia. Ele pediu essas exigências, estamos aguardando aqui a presença de alguém do sistema prisional, para que o Jaderson, que tem 27 anos, passou cerca de um ano e quatro meses na Penitenciária Estadual de Panamirim, preso por assalto, possa deixar a casa e a polícia anunciá-la a sua redição, Ciro. Rogério, então não se tem confirmação. Os tiros foram ouvidos pelos vizinhos, pela vizinhança, mas não se tem confirmação se ele atingiu a mulher, é isso? Isso, não há ainda essa confirmação. Se ele atirou na ex-companhia, identificada até agora pela própria Polícia Militar, como na... Está muito em silêncio, o Tenente Coronel Trigueiro disse que não ouve a mulher falar, pediu para que ela falasse, mas não ouve. Um retorno, apenas o Jaderson conversa, mantém contatos visuais à distância com os policiais e pelo telefone celular. Ele porta, segundo a polícia, um revólver que pode ser calibre 38, mas está tranquilo, está aguardando a chegada apenas do representante do sistema prisional para, enfim, anunciar a sua rendição. Essa é a informação do Tenente Coronel Trigueiro, do Batalhão de Operações Especiais, que mantém todos à distância e, pelo menos no momento, a situação está sob controle, mas ainda falta a rendição. Obrigado, Rogério. Daqui a pouquinho a gente volta com o Rogério Fernandes ao vivo lá com o nosso link. O nosso link de um problema, a gente está tentando lá e vai daqui a pouquinho, já com as imagens ao vivo e o Rogério Fernandes trazendo aí, desde as nove da manhã, acontecendo lá em Cajupiranga, o caso desse ex-presidiário, que vai ter que voltar para a cadeia agora, tudo indica que chegou em casa, problema passional. Essa é a realidade. Houve disparos de arma de fogo dentro de casa que a vizinhança ouviu, mas não se sabe se ele atingiu a esposa. A esposa e um filho, não é isso, Reginaldo? A esposa e um filho dentro de casa. Ninguém sabe exatamente se tem alguém baleado, se tem alguém morto, o que aconteceu. Daqui a pouquinho nós teremos o link ao vivo com o Rogério Fernandes. Uma recaída foi o Rogério Fernandes, lá em Cajupiranga. Mas nós mostramos ontem uma jovem de 19 anos de idade que, segundo a mãe, tem problemas mentais e ela estaria furtando roupas, bolsas, sandálias, sapatos, em uma loja dentro de um shopping aqui em Natal, Lagoa Moba. Aí hoje a gente vai mostrar uma outra jovem, só que uma adolescente, 16 anos, e essa não estava furtando nem tentando furtar. Simplesmente com quase meio quilo de maconha prensada, quando ela estava dentro de um ódio. Coloque aqui no ar, coloque no ar. 16 anos e uma vida já marcada pela droga. A adolescente não é viciada e entorpecente. O papel dela nesse mundo cruel é outro, o de servir ao tráfico. A menor foi apreendida na noite desta quinta-feira em um terminal de ônibus, no Conjunto Parque dos Colqueiros, Zona Norte de Natal. A PM recebeu um comunicado de que existia uma pessoa suspeita no coletivo e foi averiguar. Não deu outra. Logo na primeira averiguação, a adolescente estava de posse de quase meio quilo de maconha prensada. Nós conversamos com a adolescente de 16 anos de idade. A priori, logicamente, ela disse que a droga era dela, que era para vender. Mas no finalzinho da conversa, ela sorriu e aí deu para a gente desconfiar que a conversa, na verdade, é outra. Essa droga que você estava portando, você ia entregar para alguém ou seria para você fazer algum tipo de venda? Era para mim mesmo. Para você mesmo? É. Seria vender esse material? É. Você não está mentindo, não? Não. É verdade. Você entregar para alguém e não quer dizer por que tem medo? Não, não. Só era para mim mesmo. Você comprou essa droga? É. Você comprou por quanto? Não sei não. Eu fui lá pegar e pronto. Fui lá pegar e não sabe por quanto comprou? Foi. Você sabe que poucas pessoas estão acreditando que você comprou para poder vender, né? Sim. Porque não é verdade. Não é. O chefe de investigação, Walter Rocha, conhece bem o perfil de jovens como ela, que acabam tendo um papel no tráfico. Segundo a mãe dela nos informou, que ela já foi aprendida outras vezes, né? E vive no meio com alguns traficantes e eles utilizam ela para os adolescentes para fazer esse cavalo, como chama na gíria, né? Policial. A conversa dela de que a droga é para ela, que ela comprou para ela vender, essa conversa, a polícia experiente, como o senhor que é experiente, não engole não, né? Não, com certeza. Por trás disso, nós vamos encaminhar a delegacia da criança e do adolescente e lá eles vão prosseguir com as investigações e vão comprovar, né? Ou tentar identificar as pessoas para quem ela vende essa droga. Infelizmente, aquilo que eu disse desde o começo do ano, o número de mulheres que estão, o número que está, de mulheres que está entrando nas estatísticas do submundo do crime e das drogas tem aumentado consideravelmente. Ontem, uma jovem, hoje, uma jovem, mais nova ainda, por tráfico de drogas. E qual o futuro de uma menina dessa? Não tem, cara, sinceramente. E Cearamirim, de novo! Cearamirim, de novo! Uma rota da polícia. Mais um crime de homicídio registrado naquela cidade. Coloca no ar. O cara foi assassinado dentro de casa. Uma casa simples e uma família completamente destruída. O dono da casa, Edivaldo dos Santos Barbosa, 39 anos, foi executado. O crime aconteceu por volta das duas e meia da madrugada dessa sexta-feira. Os assassinos, pelo que ficou apurado inicialmente, entraram por aqui, por essa porta da cozinha, que é bastante vulnerável, numa casa simples, aqui no conjunto Cidade de Deus e Cearamirim. A vítima, Edivaldo, dormia em um dos quartos com a esposa, uma filha e um enteado, quando foi surpreendido por vários tiros, sem chance de defesa. A esposa de Edivaldo ainda tentou socorrê-lo e ele terminou caindo no chão, com tiros no tórax e na cabeça. Na cama, onde ele dormia com a mulher e a filha, marca de sangue e um projetil de um revólver. Segundo a família, Edivaldo dos Santos Barbosa negociava com cavalos e carneiros, mas terminou sendo morto enquanto dormia. Uma das irmãs, sem ser identificada, bem próximo do corpo de Edivaldo, desabafou. Meu irmão trabalhador, meu pai, quer dizer isso com meu irmão, Jesus. Ele sempre visitava vocês lá? Sempre. Meu marido veio visitar ele, meus irmãos aqui. Ele ligava pra gente todo dia. O irmão foi morto dormindo, né? Eu não estava levando meu irmão dormindo. Eu liguei só que eu fiz com meu irmão, meu Deus. Ele não dizia nada pra vocês, se ele ameaçava? Não, não. Meu irmão vivia de troca. Meu irmão tinha uns carneiros e uns cavalos. Ele só dizia que tem um homem que devem dar a ele, que o homem tinha que pagar a ele. Ai, meu Deus. Meu irmão, eu não estou levando meu irmão. Lamentável. Você era um cara trabalhador, é lamentável. E a forma com que mataram o Edvaldo, o cara dormiu na cama com a filhinha, com a esposa. E os caras assassinaram com tiro na cabeça e tiram no tórax. Mas já se tem uma linha de investigação. Eu tenho pena, lógico, da família, mas eu tenho, assim, uma certa pena da delegada de Ceará-Meirim. Ela tem enfrentado, depois que chegou, um abacaxi grande pra descascar com tantos homicídios naquela cidade. Está merecendo, Reginaldo Bezerra, que nós pudéssemos ir lá, marcar um dia, pra fazer uma matéria em relação a esses crimes de homicídio que estão acontecendo em Ceará-Meirim. A cidade não era desse jeito. Conhecida como a cidade dos verdes camaviais. Não era desse jeito. Mas este ano, infelizmente, Ceará-Meirim está se tornando violenta, como outras tantas cidades do nosso estado. E aí, praticamente, duas, três vezes por semana, vamos colocar três vezes, que é o certo, aqui no Partilha da Cidade. Infelizmente. E os caras estão matando o povo na Cidade de Deus. Sem a gente fosse na Cidade do Cão. Na Cidade de Deus. Está desse jeito? E uma cidade que não tem Deus? Imagine como é que é a situação. É incrível. Mas é verdade. Infelizmente, infelizmente, Macaíba até que deu um tempo. Graças a Deus, graças a Deus, Macaíba parou com aquela matança, com aquela violência toda. Deu uma parada, não é que parou. Diminuiu. E agora vem Ceará-Meirim. Um dia, um dia, um dia sim, dia não, dia sim, dia não. Meu Jesus do céu. Mas se você pensa que parou por aí, viu, pai, José Mendes? Parou não, viu, pai? E Felipe Camarão, camarada com 28 anos de idade, também foi assassinado ontem. Coloca aqui no ar. Nossa equipe de reportagem acabou de chegar na Travessa São José, localizada aqui no bairro de Felipe Camarão, onde teria ocorrido um assassinato. Pelo menos essa denúncia que a gente tem. Como vocês podem ver, a movimentação de moradores está intensa. Podemos também ver a viatura do ITEP, policiais, militares e civis já trabalham no isolamento do local. Até o momento, as informações que temos é apenas de que o homem ser identificado como Felipe da Silva Santana, de 28 anos, trabalharia como auxiliar de serviços gerais. Como vocês podem ver, um homem jovem ainda, que estava numa bicicleta, provavelmente indo trabalhar. De acordo com informações cedidas aqui, ele trabalhava também como porteiro, né? Era um bico que ele fazia. E agora a gente espera por informações mais detalhadas. Até o momento, os populares preferem não falar. Por enquanto, o que me parece é que é que impera a lei do silêncio. E agora a gente fica aqui no aguardo de mais informações. Já são quase 5 horas da tarde e o crime que aconteceu por volta das 3 já está tendo a perícia praticamente concluída. Infelizmente, nós não conseguimos colher maiores detalhes sobre o que aconteceu. Nenhum profissional aceitou gravar entrevista. Mas uma coisa é certa. Esse homem é mais uma vítima da violência num bairro que já é conhecido pelo alto índice de criminalidade. Obrigado, Dali. Obrigado, Daliane Menezes. Infelizmente, o cara na bicicleta trabalhando, não sei a vida pregressa do cidadão. Mas os caras estão matando de forma covarde. Como diria o meu amigo Rafael Cruz, Reginaldo Bezerra, Rafael dizia assim, estão matando e rematando, né? Lembra disso? Rafael gostava muito de falar isso, né? Eu não sei por que eu me lembrei de a fé. Ele dizia muito essa palavra, matando e rematando. Ele dizia, ele falava no meu ponto para dizer isso, né? Um abraço, meu querido. Ó, daqui a pouquinho você vai ver que um preso... Ele tem várias... Olha as fotos dele aí no Facebook, doido. É aí, meu irmão. Olha no Facebook. Tá aí o som... Esse é o nome invocado. O Alakson. O Alakson. A mãe dele chamou ele de Dedé. Tá aí o som Alakson. Porque quando não se sabe pronunciar, chama ele Dedé, como diz J.Régio. Esse cara tá postando as fotos dele no Facebook. Agora sabe aonde. Ele tá preso, meu. É dentro do... É o CDP ou é uma delegacia lá? É um CDP? CDP de Macau, boy. É, daqui a pouquinho nós vamos falar com a diretora do CDP. Vamos falar pro telefone aí. Maria das Graças vai falar. O cara já foi punido. Identificado, lógico. O cara tá lá na boa. Meu irmão, eu tô no Face. Ei, me adicione aí. É? Me adicione aí. Você quer ser meu amigo? Hein? Você quer ser meu amigo? Eu quero. E você tá onde? Meu irmão, eu tô muito bem. E aí, você trabalha quantos dias por... Quantas horas por dia? Meu irmão, na verdade, eu tenho muito mais férias do que vocês. Por quê? Porque eu tô preso, meu irmão. Então aqui eu fico no Facebook 24 horas, bicho. É? Ó, adiciona aí no Facebook aí. Vai. Adiciona aí. Vai, de novo. Adiciona. Tá? De novo. Ó os seguidores. Olha, outro seguidor. Olha. Falar em seguidor. Ontem eu completei 9 mil seguidores no meu Instagram. Arroba Ciro Patinha. 9 mil. Tá bom, né? É, me siga aí. Quem me avisou. Quem me avisou. Quem me avisou com a minha amiga Gésar do meu concurso. Ó, mas falando em preso... Parta aí.